Olá, sejam bem vindos ao canal, esse é um vídeo curto, apenas uma demonstração do FreeBSD sendo usado como desktop porque a maioria dos vídeos que a gente vê, ele está sendo usado como desktop, mas instalado só para brincar em uma máquina virtual isso aqui é uma demonstração de que você pode instalar ele em uma máquina real, no aço, nesse caso no meu notebook e ele vai funcionar perfeitamente bem como o seu sistema operacional primário para uso diário, como qualquer desktop Linux vou dar um NeoFetch aqui, esse comando mostra a logo do sistema e as informações aqui nessa linha vocês podem ver o processador real, 1i5, 4 core e a GPU, a placa de vídeo real que mostra que eu não estou no VirtualBox quanto ao ecossistema de programas, todo e qualquer programa que existir para o Linux, haverá ProfileBSD como vocês podem ver aqui, a suíte de escritório de produção, LibreOffice eu vou deixar o final do Playstation 3 do Brasil para dar aquela navegada na internet, funcionando perfeitamente meu player de áudio, Audacious aí recomendo, Judas Priest, boa banda E além desses ícones Porque como vocês podem ver aqui Eu estou no Fluxbox Mostrou aqui, gerenciador de janela Fluxbox Mas há troçantes para você escolher Mate, KDE Lumina Vários e vários Eu gosto do Fluxbox porque ele é simples, leve e muito personalizável Além desses ícones aqui Que eu criei Porque o Fluxbox originalmente não contém ícones Ele só tem esse menu aqui do botão direito Vamos ver as categorias Telegram Cliente de BitTorrent Que é um uso bastante comum no desktop Hoje em dia é baixar torrents Fechar o player aqui Editor de bloco de notas Tudo que você precisa para o uso no dia a dia Editor de margens Aqui no caso eu estou utilizando o Gimp Que é similar ao Photoshop Mas para os Unix Linux, FreeBSD Está aqui Tudo que você precisar para o uso diário Casual Seja casual para dar uma navegada Ou ouvir um som Ou seja Profissional O melhor de tudo é que você pode personalizar esse menu E esses ícones à vontade E ele é um gerenciador de janela muito, muito leve Mas é isso aí Aqui meu navegador de arquivos, claro Como vocês podem ver Um desktop perfeitamente funcional Usando o FreeBSD Instalado diretamente no Aço Sem o uso de máquina virtual Ah, no meu caso como é o notebook Uma preocupação comum dos usuários do notebook é Se a Wi-Fi vai funcionar Houve um tempo que isso era bem complicado no FreeBSD Agora, durante a instalação Ele já detecta as redes ao alcance E já te dá a chance de colocar sem E já se conectar na sua Quando você entrar no sistema Ele já está conectado aqui Essas são as Wi-Fis aqui da minha vizinhança Que ele está pegando Provado que a Wi-Fi agora funciona perfeitamente É isso pessoal Eu queria mostrar isso Que o FreeBSD pode sim ser um desktop rápido Sólido e seguro E pode ser sim utilizado no dia a dia Como qualquer outro SO A vocação principal dele é ser um servidor É, mas isso não me descarta como desktop Com uma configuração aqui e outra ali Ele vira um desktop perfeito E sem nenhum prejuízo na usabilidade Em relação a nenhum outro sistema operacional É isso aí, obrigado Se vocês gostaram, clica aí no curtir E se for do interesse de vocês Segue o canal aí Para mais vídeos dessa área Valeu, abraço